Música 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Esse cenário devastador que deixou milhões de mortos e feridos marcou também o início de uma nova era no esporte. Tudo começou com a reabilitação dos combatentes lesionados na medula e impossibilitados de andar. O neurologista alemão Ludwig Gutmann ajudou a escrever a primeira página dessa história. Foi na cidade inglesa de Stoke Mandeville, a cerca de 70 quilômetros de Londres. Os médicos, os neurocirurgiões, os fisiatras dos Estados Unidos, da Itália, da Holanda, dos países envolvidos na guerra, começaram a ir buscar informação. E chegando lá viram o pessoal praticando esporte, levaram a ideia para os seus países e já em 1960, por ideia do italiano, do médico italiano, ele sugeriu que fosse realizado esses jogos lá logo após a Olimpíada. Rivaldo conta que as competições que aconteciam apenas entre os pacientes logo chamaram a atenção do mundo. Começou então o movimento paralímpico, culminando na primeira Paralimpíada em Roma em 1960. O mascote de Londres, 2012, foi batizado de Mandeville para reembrar a história e mostra a evolução dos jogos, que hoje contam com 21 modalidades. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. 1958, um ano de glória para o futebol brasileiro. A seleção conquistava o primeiro título na Copa do Mundo na Suécia. No mesmo ano, o esporte também começou a escrever uma nova história no país. No Brasil, a gente pode dizer que o pontapé inicial para o esporte paralímpico foi, na verdade, um arremesso. Foi numa quadra como essa, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que tudo começou. Foi lá que dois times pioneiros, um do Rio e outro de São Paulo, se enfrentaram pela primeira vez, deixando um legado para as novas gerações. Determinação e habilidade são o que une passado e presente. E, por que não, futuro. Marcelinho já é uma das promessas para as Paralimpíadas do Rio em 2016. Na vida, a gente tem dificuldades de dia a dia e no esporte a gente consegue superar isso, as dificuldades. A primeira vez que o Brasil participou de uma Paralimpíada foi em 1972, na Alemanha, com 64 atletas. Muita coisa mudou de lá para cá. Programas como o Bolsa Atleta ajudam a financiar o preparo técnico e a compra de equipamentos. Além disso, a Lei Agnello Piva, de 2001, destina 2% dos prêmios das loterias federais para o esporte olímpico e paralímpico. Os investimentos estão aumentando para que a gente possa, de fato, conseguir mais êxito no esporte paralímpico. Hoje, o Brasil exporta talentos. João Paulo Nascimento vai passar a jogar num time alemão. O Brasil tem todas as condições, tem todo o material humano para chegar arrebentando nessas Olimpíadas. O pai, que inspirou o João Paulo no basquete em cadeira de rodas, está com o coração apertado, mas tem orgulho de deixar o filho escrever os novos capítulos dessa história de superação. Quem sabe em 2016 ele esteja aí com a galera. É o que eu quero. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto